desse trabalho, desse artigo, é a questão do reconhecimento, é a questão do reconhecimento ligado à situação de gênero e o nome social. E uma das coisas que eu fiz, que eu tive o cuidado de fazer na construção desse artigo, foi narrar a cronologia do projeto de lei e derrubar argumento por argumento. Eu não vou entrar em todos aqui, até porque eu não tenho tempo para isso, só que o que mais me indignou como cidadão, mais do que como estudante de direito, foi parte da justificativa escrita e assinada pelo então vereador Ismael, que dizia que ele entendia que a diversidade sexual dentro do espaço escolar deveria ser abordada de forma democrática, envolvendo, por exemplo, as lideranças religiosas. Eu não entendo, como cidadão, que a discussão de diversidade sexual, que sim, deve acontecer dentro das escolas, ela não é uma discussão que deve se pautar na negativa ou na afirmação desses direitos. Ah, vamos escolher aceitar ou não o transexual, vamos escolher aceitar ou não o homossexual. Ela deve se pautar, sim, na situação de que como vamos promover a diversidade, como vamos aceitar as diversidades sexuais e de gênero. E isso foi o que mais me motivou a continuar nesse projeto de pesquisa e agora iniciar a iniciação científica em travestilidade. O nome do projeto, eu não sou essa palavra, o desrespeito aos nomes sociais das travestis do município de Vitória. Eu quis focar em travestilidade porque, infelizmente, a doutora não estava mais presente, mas ela me deu uma grande ideia porque eu não tinha o eufemismo necessário para citar jurisprudência capixaba. Jurisprudência capixaba, para mim, é vergonhosa, ela não é tímida. Infelizmente, a gente não tem, nós do TJ, algum acórdão que, de fato, seja incisivo em garantir esses direitos. E isso me deixa um tanto, enfim, muito triste. É outra coisa que a gente também trabalha em relação à carteira de nome social, que, para mim, é o início, mas não é tudo, não deve ser tudo. E eu debato o decreto do Rio Grande do Sul a respeito disso. E, por último, eu quero agradecer ao vereador, porque, felizmente, eu vou... Meio de setembro eu vou estar terminando esse artigo e colocando na faculdade, porque a gente vai publicar esse artigo, e eu vou poder dar um final feliz para esse artigo, que é essa proposta legislativa. Era exatamente o que eu queria. E eu acho uma pena que vereadores, assim como o Davi Ismael, que defenderam a derrubada do voto, tenham se formado na FDV. E isso me incomoda profundamente, porque lá existem grandes pessoas. Lá ele foi tocado pela Nara Borgo, que é incrível, Jusceline Passon, a Iume, que é uma grande ativista do movimento feminista. E eu estou aqui para dizer que a sociedade civil organizada, os movimentos sociais não vão se calar, e nós, cidadãos, que eu não tenho nenhuma ligação com nenhum movimento social, apesar de ser homossexual, eu estou aqui e eu quero fazer parte dessa discussão, e eu vou continuar fazendo parte dessa discussão. Obrigado. Luciano, eu queria só lhe pedir, gentilmente, se você pudesse depois nos ceder uma cópia desse trabalho, para que nós possamos subsidiar ainda mais o nosso projeto de lei. Por favor, será de muita valia. Queria até pedir minha assessoria, que depois conversasse com o Luciano aí, Tatiana Ronk, Mário, por favor, tá bom? A gente marcar uma conversa para poder ajudar isso. Vitor. Boa noite a todas e a todos. Eu fiquei sabendo desse acontecimento aqui hoje, importante para todas e para toda a comunidade LGBT. Há mais ou menos duas horas atrás, graças ao Facebook, e não podia deixar de vir, moro aqui perto. Eu estou aqui por fazer parte dessa comunidade, e principalmente por ser amigo de uma... Até então, nem ela não sabe ainda, ela está em processo de conhecimento de uma transexual ou travesti. Eu não sei, ela também não sabe, mas estamos buscando aí a compreensão disso. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir perdão às minhas amigas transexuais, travestis. Como formação cristã, eu aprendi que desculpa não é o suficiente, a gente tem que aprender a pedir perdão também. Assim como pedir perdão aos negros, pedir perdão aos moradores de rua. Eu cresci numa realidade onde eu me alimentei de muitos preconceitos, vindo da família, de um pai negro que foi carregado de preconceito. Onde que eu cresci, eu vim de um pai negro que serviço errado é serviço de preto. Onde eu cresci, eu vim de uma população rural. Não querendo menosprezar que pessoas como eu e como elas são pessoas ou amaldiçoadas, ou aquele monte de coisas que a gente já conhece. E, sou morador de rua também, não preciso nem falar, vagabundo, drogado, assaltante, por aí se vai. E uma coisa que ajudou a superar esses preconceitos não foi informação, não foi mídia, não foi novela, não foi post do Facebook, foi o contato. Eu consegui vencer muitos preconceitos em relação às religiões afros, à cultura afro, que eu tinha visões completamente preconceituosas, foi através do contato, foi através de amigos e foi através do contato. Eu consegui vencer grandes preconceitos com transexuais e travestis através do contato. Essa grande amiga minha, Marcela Lopes, que nasceu como magno, foi registrada como magno, mas já perdeu algumas oportunidades da vida pelo simples fato de, na hora da chamada, não ser chamado de Marcela, Marcela Lopes, e ser chamado de magno. E o caso dela é um tanto quanto mais, perdão, mais interessante não, é um tanto quanto interessante que Marcela Lopes nunca passou por nenhuma intervenção cirúrgica e nunca tomou nenhum hormônio, nem sequer os anticoncepcionais. E Marcela Lopes, pela própria natureza, pela própria biologia, o corpo dela se constitui como mulher. É algo assim que quem conhece não acredita, mas quem conhece ela desde criança sabe da história, sabe que é verdade. Eu conheci ela depois de, na minha fase adulta, e, em relação à derrubada do veto, eu lembro que foi na época também daquele absurdo lá do pastor deputado, e aquilo já me deu uma broxada política danada, e abri o jornal e ver a questão da derrubada do veto também broxou mais ainda politicamente. E uma coisa que eu acho que é importantíssima, pela minha história de vida, dessa questão dos preconceitos que eu tinha, de que eu venho conseguindo vencer ao longo da minha formação, é a questão do contato. Eu acho que quando a gente tira pessoas diferentes do ambiente escolar, a gente está tirando a oportunidade dos ditos normais, dos ditos comuns, dos ditos aceitos, de ter o contato com essas realidades e superarem os seus preconceitos pelo contato. Porque se minha mãe continua me amando depois de ela saber que eu sou homossexual, é porque ela primeiro conheceu o filho Vitor dela, depois ela conheceu o filho Vitor homossexual, e isso não podia alterar nada, que ela não é um ser irracional para alterar isso, e olha que ela é catolicíssima, criada em religião católica, mas o amor é superior a qualquer preconceito, qualquer formação preconceituosa. Então, tirar a potencialidade do contato com essas pessoas, com essas meninas, com essas mulheres, é tirar dos nossos lá, ditos héteros, ditos normais, a possibilidade também de vencer esses preconceitos. E eu tenho visto isso na escola que eu trabalho, que tem uma comunidade com necessidades especiais muito forte, que eu também tinha muitos preconceitos, porque no interior vocês imaginam como uma pessoa deficiente é tratada, ela é excluída da sociedade assim como vocês são muitas vezes. E eu vejo nas crianças como a postura dela já são diferentes da que quando eu era criança. Por que a postura dela é diferente? É porque ela vê isso na mídia? Não. É porque no dia a dia elas entendem com o próprio contato que eles são iguais. Eles são diferentes, mas eles são seres humanos iguais. E eles serão uma nova geração de adultos que já superarão os preconceitos que eu tinha, que só superei depois dos 21 anos. E por isso que eu acho impedir a permanência dessas pessoas diferentes, plurais, no ambiente escolar, é querer que a nossa sociedade se ingeste cada vez mais. Vai além de ideais pessoais, ideais religiosos. Vai ao encontro de um ideal de manter do jeito que está. Não querem mudança e não querem um encontro dos nossos interesses como eleitores. Porque eu compreendo que eu não sou o único eleitor, mas eu sou eleitor homossexual. Então eu acho que os meus direitos também devem ser atendidos quando não ferem o direito do outro. Obrigado. Vitor, muito obrigado a você. Nina. Boa noite a todos e a todas. Pode puxar para perto de você, Nina. Pode puxar um pouquinho mais. Isso. Ok, obrigada. Bem, queria começar dizendo que eu me chamo Durvalina Maria Cesario Lhosa, filha de operário e de costureira, branca, vizinha do colega trabalhador aqui da Câmara, na minha infância e até parte da minha juventude. E sou funcionária pública por vocação. Quis fazer o concurso público, quis militar na carreira pública. Então eu não sou uma militante de direitos humanos, eu sou uma funcionária pública. E como funcionária pública, ou seja, reconhecendo o papel do Estado como um defensor legal, ou seja, ele tem a responsabilidade, a prerrogativa legal de defender direitos, eu gostaria de dizer aos colegas que fizeram a referência e a menção ao que aconteceu em relação a mim, não pessoa, mas, enfim, enquanto gerente de política e de direitos humanos, que contribuiu na criação do programa Vitória Sem Homofobia, que eu agradeço a deferência, mas eu, de forma alguma, quero me reconhecer como sendo a exceção. Eu quero que os servidores públicos sejam defensores de direitos humanos, porque assim são quando assinam um contrato de serviço público. Assim deveriam...